Fecha os olhos, relaxa o corpo, respira em fundo, respira, os dedos esticados, assim virados para cima, em cima do joelho, não pendurada a mão lá fora, em cima do joelho, em cima do joelho. Meus irmãos e irmãs da terra, meus irmãos e irmãs da terra, canto e sou feliz, canto e sou feliz. Respirando com calma, eu chamo a lua, eu chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para vir iluminar, eu chamo a água, eu chamo a chuva, chamo o rio e chamo todos para me lavar. Pela verdade e pelo seu poder, paz, amor e harmonia. Pela verdade e pelo seu poder, paz, amor e harmonia. Paz, amor e harmonia.